Cuidar da pele durante o período de férias é essencial para aproveitar ao máximo o descanso sem preocupações. Com a exposição ao sol, você viu aí nessa reportagem a respeito das férias, praias, pois é, e mudanças de ambiente, é importante dar mais atenção à nossa pele. E para falar mais sobre esses cuidados, estamos recebendo aqui em nosso estúdio a doutora Yaskara Lages. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso Piauí no Ar para falar de um assunto que é prestação de serviço, o cuidado com a pele, tendo em vista que somos agraciados com o sol daqueles. Os cuidados precisam ser redobrados. Com certeza. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Então, é muito importante que nesse período de férias que as pessoas estão mais expostas, geralmente é um mês de muito vento e as pessoas acabam praticando mais esportes, se expondo mais. Então, tem que ter o cuidado redobrado em relação ao uso do protetor solar, também em relação às vestimentas, usar roupas de algodão, que além de proteger mais do sol, elas fazem com que você não fique com o suor em contato com a pele para evitar os brotuejos. Isso também é prejudicial, não é isso? O suor em contato com a pele, o sol, tudo ali é um combo desastroso. É, exatamente. Porque você fica com o corpo muito úmido e aquilo acaba podendo desenvolver irritações na pele, dermatites, propiciu o aparecimento de micoses. Então, e as brotuejas, né? Então, é importante que se use roupas frescas, aumente a ingesta de líquidos, de água, de sucos, uma alimentação mais leve também. E, principalmente, evitar banhos quentes, né? E usar hidratantes após o banho, evitar lavar demais a pele, usar muito sabonete. Exagerar, né? Tem gente que exagera ali para tirar realmente. É, aí acaba retirando a hidratação e a proteção natural da pele. Então, é muito importante que, após o banho, use sempre hidratante, abusar mesmo dos hidratantes. Nessa época, a pele resseca demais, a umidade do ar é muito baixa. Então, sempre hidratar, usar protetor solar, roupas leves, de preferência de algodão. Então, usar os chapéus, quem está mais exposto e evitar quem está nas praias e nas piscinas. Evitar a exposição direta ao sol no horário de 10 às 15 horas, que é a hora que o sol está bem mais forte. E a gente diz sempre, lembrar que a radiação solar, ela é acumulativa na pele. Então, esse seu histórico de sol vai fazer toda a diferença lá na frente. Quando você estiver mais velha, você diz, Ah, doutora, hoje eu não estou usando, eu uso protetor e a minha pele ainda está manchada e assim, com aspecto envelhecido. Você diz, é, mas eu sou histórico de sol, então é muito importante que as pessoas comecem a usar, fazer essa proteção e ter esse cuidado com a pele desde criança, né? E os pais terem esse cuidado com a pele das crianças desde cedo, para evitar que essa radiação acumulada depois vá surgir, vá propiciar a pele, o surgimento de câncer de pele. E olha só, você de casa que está acompanhando aqui a nossa programação, o nosso Piauí no Ar, você pode interagir, se tem perguntas, alguma dúvida, a doutora Yaskara está aqui e vai responder essas perguntas. Eu estou esperando aqui a tua participação na tela, o número para contato, para você que tem essa dúvida, quer perguntar, esse é o momento, viu? É o nosso Saúde no Ar. Doutora, e falando de protetor solar, tem gente que tem muitas dúvidas sobre o protetor. Qual o mais indicado para o meu tipo de pele? Tem também o fator de proteção? Como comprar esse protetor e ele realmente ser eficaz na minha pele? Bom, o protetor solar é... Um protetor solar fator 30 é aquele fator que a gente diz que ele já resolve. A maioria, no caso de dúvida, um fator 30, ele já protege bastante, quase 95% da radiação que provoca realmente a queimadura na pele, que vai dar o câncer de pele. Então, para o dia a dia, um fator 30, para todos os tipos de exposição já resolve. Para aquelas pessoas mais sensíveis, que têm pele mais branca, que têm problemas de manchas, a gente já indica um fator de proteção maior, né? Que ele vai realmente dar uma maior proteção. Mas na dúvida, um fator 30 resolve e a gente fala assim, que, por exemplo, algumas peles mais específicas, como pele de criança, a gente dá preferência aos protetores solar, que a gente chama físicos, né? Que são próprios, aqueles próprios para a criança, que ele não tem muito produto químico. Sim, para evitar ali uma alergia, né? Isso, evitar a absorção da pele da criança mais sensível e do idoso também. É sempre bom ter esse cuidado de ter uma proteção maior. Doutora, é um assunto que eu gosto bastante, né, pele. E eu preciso dizer que só recentemente, depois de uma polêmica de uma senhora que mostrou o uso do protetor solar ao longo dos anos, só que ela esquecia do pescoço. Exemplo, estamos num estúdio de TV e essas luzes, elas afetam a pele. Se você sai ali fora, tem o sol, tem a radiação. É preciso realmente colocar o protetor solar, não só no rosto, mas em todos os espaços ali que recebem essa radiação, essa intensidade da luz. Sim, principalmente você e as pessoas que trabalham muito expostas à luz, né? Essa luz branca, ela também tem a sua, ela faz acumulada, né? Ela vai dar realmente também problema, vai ter um impacto no seu histórico de radiação solar e pode provocar manchas e outros problemas. Então, é importante que as pessoas que trabalham mais expostas, elas realmente tenham esse cuidado maior com a proteção, porque mesmo de baixa intensidade, mas aquela, como eu falei, é acumulativa. Vai, aqueles fatores acumulando no dia a dia, vai dar um impacto depois lá na frente. Doutora, é importante também a gente, enquanto pessoas, né? Observar realmente a pele. Ah, tem um sinal, tem isso, tem aquilo. É se observar, porque também podemos falar a respeito de câncer de pele e ele é até silencioso, né? E você precisa ter essa atenção a marcas e procurar um médico. Sim, é muito importante que a gente diga que o câncer de pele, ele é o câncer de maior prevalência no nosso país. Nosso país, ele tem sol o ano inteiro. Então, o maior fator causador de câncer de pele é a exposição solar. Então, nós temos muito sol e temos uma população que realmente muito exposta e isso vai ter, sim, um aumento da prevalência do câncer de pele. E é importante que se diga que a prevenção, você visitar o dermatologista, ele faz parte dessa rotina necessária para que as pessoas tenham uma detecção precoce do câncer de pele e que ele possa realmente fazer o mais precoce possível essa remoção de sinais e dessas feridinhas que a gente chama, muitas vezes as pessoas não têm ideia, acham que o câncer é uma coisa que já vai aparecer grande, já vai aparecer como algo muito que chama atenção e evidente. E, na verdade, não é. Então, só o médico, em especial os especialistas do dermatologista, ele está mais apto a fazer essa triagem. Então, uma vez no ano, é importante você ir no dermatologista, principalmente aquelas pessoas que têm um histórico na família, que já têm uma pele mais clara e também sempre fazer essa rotina, sabe? Se acostumar a fazer desde cedo esse acompanhamento. Doutora, tem algumas perguntas aqui chegando e, antes da gente finalizar, tem uma que eu acho muito interessante. Saí de casa, passei o protetor solar. Está aqui a pergunta do Marcos que está mandando. Saí de casa, passei o protetor solar ali nos meninos, passei o protetor solar aqui em mim. Eu preciso repor ao longo do dia esse protetor solar? Sim. Em especial, se você estiver na praia, se você estiver exposto, se você estiver fazendo alguma atividade que você vai suar e aquele protetor vai sair. Então, isso vai depender de você saber. Você passou um creme, foi para a praia, entrou, mergulhou, aquilo ali vai sair. Então, você tem que realmente repor. Pelo menos a cada duas horas seria o ideal se você está exposto e suando, né? Mas, assim, para uma rotina do dia a dia, se você não está exposto, você pode passar mais, vamos dizer assim. Não precisa, se você está em ambiente fechado, trabalha em ambiente fechado. Então, você passou pela manhã, você fez sua maquiagem, passou seu protetor e aí você pode repor de acordo com o que você sentir que aquilo ali, que ele ainda está na pele. Tem alguns sprays também, esse facilita? Sim, nós temos hoje uma quantidade enorme de ofertas em relação a protetor solar. Então, não tem mais desculpa, porque você tem para todos os tipos de pele, para todos os tons de pele. Já tem nas maquiagens, você já pode usar isso para o dia a dia, né? Para as mulheres ajuda muito. Para os homens que têm muito pelo, eles podem fazer uso desse spray. E também, ele é muito prático também para a criança, né? Então, você rapidamente, você faz aquele uso e a proteção. Doutora, muito obrigada. Tem muitas outras perguntas aqui. Vou encaminhar para a senhora e a gente vai respondendo aos poucos. Nosso tempo aqui já está encerrando. E eu aproveito para convidá-la novamente, já deixar esse convite. Tenho certeza que não vai ser essa a única primeira vez aqui dentro do Piauí Noir. Já veio no Balanço Geral Manhã, agora no Piauí Noir. E eu tenho certeza que vai vir outras vezes, porque é um assunto que rende. É prestação de serviço. E a nossa missão aqui dentro do nosso programa é essa, é informar a nossa população. Muito obrigada. E a senhora é sempre bem-vinda. Um excelente dia. Obrigada, Três. Bom dia a todos. Obrigada novamente. Lembrando que essa entrevista vai constar aí nas nossas plataformas, no Instagram e também no YouTube da nossa emissora.